Inclusive teve uma senhora que não veio aqui, sugeriu até a possibilidade de estar levando isso para a Secretaria do Verde para ver se conseguia reverter esses fatos. Primeiro pelo fato de que não são plantas nativas, nós temos aqui 29 nativas que fazem bem para as abelhas, que poderiam estar sendo substituídas as que fazem mal na cidade. E segundo, na verdade, são os parâmetros, que eu não entendo, eu não consigo conceber o conceito de que você não pode ter uma frutífera na cidade, que vai alimentar pessoas, que vai alimentar pássaros, mas eu posso ter uma planta com uma flor desse tamanho aqui, que a pessoa pode pisar nela, escorregar e cair. Então eu acho que tudo é uma visão de conceito, mas é muito difícil você querer cobrar muita coisa disso, porque geralmente quem está lá está pelo compadril político do país, funciona mais ou menos assim. E eu não quero entrar no método da questão, porque na verdade é muito longo essa questão. Para isso nós temos com muita propriedade o nosso amigo Sérgio Semir, já que tem um domínio bom sobre isso. Então é mais ou menos isso daí, tá bom pessoal? Então hoje nós vamos entrar no seguinte, no paradigma eu gosto muito de quebrar essas coisas. As pessoas falam, 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 falam coisas e eu falo, nossa, rapaz, eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que você está passando de forma errada, de forma errada as coisas. Eu acho que tem que ser um pouco mais claro. A defesa das abelhas, a defensibilidade. Nossa, todo mundo desce, não, mata assassino, isso aqui do outro, vou matar abelha e tal. Então você encontra que ali a pessoa que, eu já matei um enxame de abelha, não sei o que, se aquele outro eu matava abelha. Pessoal, o conhecimento ele é primordial, sabe? É primordial em todos os aspectos. E quando você estuda um pouco de comunicação, de mídia, propaganda, você vê que na realidade as propagandas são direcionadas para interesses. Então, por exemplo, se alguém, olha, abelha, vamos, o motivo X ou Y, isso não é interessante. Então vamos fazer uma propaganda para aquilo. Então quando solta, por exemplo, o dinheiro, o governo solta dinheiro para combater o mosquito. Tem que ser combatido, certamente. Aí começa a fazer propaganda, e aí você chega lá, lá em casa, lá, outro, já recebi cinco visitas na minha casa já de pessoas. E sempre, vamos lá, vamos comigo, vamos acompanhar lá. E tem um vaso, estou desenvolvendo uns vasos lá para exatamente quando chegar. Então o pessoal, a informação deles é, não, eu estou ali para chutar balde, para derrubar tudo, eu não quero ter água parada. Então assim, eu estou somente ilustrando isso para que vocês entendam a questão das informações. Então hoje nós vamos entrar um pouco sobre defesa das abelhas. E eu trouxe aqui, algumas abelhas aqui, para nós vermos. E inclusive foi antes discutido, o Sérgio até levantou a questão por quê. Porque teve um colega nosso que falou que no Brasil já tem já a abelha, a vespa gigante. A vespa gigante, ou no caso a... Ela tem o teu nome, eu não sei se de origem, por causa do mandari. Mas ela é a vespa mandarínea. Não sei se por causa da China, que foi onde ela surgiu, a China fala mandarínea. Mas tudo bem, não venha ao caso, tá? Então assim, todo animal, ele vai se defender quando ele é atacado. E você só chegar aqui e pegar um pedaço de pó que começa a bater aqui e você vai se defender. Porque isso é do Sérgio em geral. Se você sentir o atacado, ele vai se defender, tá? Então assim, quem cria abelhas sabe disso. Que se você deixar ela no localzinho dela, ela não vai se defender. Ah não, mas as ACFs, elas não se defendem. Mentira. Eu só conheço só uma abelha que ela não... Você pode mexer como ela, você fizer. Ela não vai fazer nada. Ela é maravilhosa, é fantástica. É uma das minhas preferidas, porque foi a primeira abelha que eu tive na minha vida. Quando eu cortaram uma árvore, eu peguei ela quando eu tinha 7, 8 anos na época. É aquela pretinha, aquela mosquitinha. Mosquitinha é a plebeia, na realidade. A plebeia tem a preguiça, tem a iraí. A iraí, que já não é plebeia já, né? E essa mosquitinha. Ela não vai fazer nada. Agora, por exemplo, ela já tá aí. Ela já tá aí e ela vai se defender com a mandíbula. Ela vai agarrar nos perigos do teu braço. Ela vai fazer uma... Tentar a defesa dela. Ela vai exalar um tipo uma... Não, esse perrão não. É uma toxina, é um tipo um visgo. Um visgozinho que ela usa. É. Que ela usa pra imobilizar o agressor. Quando entra, por exemplo, uma formiga dentro de uma comédia que já tá aí, ela envolta. Esses dias, nas minhas experiências, eu acabei matando uma rainha. E depois eu vi que ela tava toda em volta desse... 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 Dessa substância. Na máxima... Você matou uma rainha... Não. A gente faz experiência e na realidade, às vezes, as experiências... O cobaia acaba tendo problema, né? Porque quando você vai falar pra alguém, você tem que ter um pouco de propriedade pra saber o que ele tá falando. Então, hoje não. No mundo da aberta, se você jogar na internet, você vai fazer um monte de coisa, sabe? De coisa que não tem a ver esse fundamento. Então, como é que você pode fazer? Eu posso, eu posso simplesmente ter uma colmeia. Tá lá, tá fraquinha a colmeia. Morreu a rainha. Jogar uma rainha dentro. Bom, já tá aí. Não dá certo. Já tá aí. Não dá certo. Até durante... Durante os primeiros oito, quinze dias, ela começou a fazer postura. Mas quando foi mais ou menos na terceira semana, que eu acho que a visita já tinha, já tava fedendo, já tava igual o peixe já, né? Já começou a fender. Então, ela estava se tornando um indivíduo indesejado. E aí, quando eu olhei, tava ela toda em volta nessa substância e morta. As abelhas, por exemplo, como a Arapuá, Mandaguari, Atubuna. Se você não tiver uma roupa apropriada como a de Apes, você não mexe com essas abelhas. Ela vai agarrar no teu cabelo. Ela vai te ferroar com a... Não te ferroar, não. Te morder com as mandíbulas dela. Agarrar com as mandíbulas. E você fica apavorado. Porque é um monte de abelha em cima de você. Então, ela causa... Esses dias estive com uma tubuna, mexendo com uma tubuna. E, meu, e... Pegou uma hora que colocou somente aquela parte de cima lá. Ela começou a entrar na minha blusa, rapaz. E o negócio é complicado. Então, assim, é a defesa dela. A Apes, ela tem um ferrão. A Apes melifra. Ela tem um ferrão. Então, se você entra, ela vai defender. Só que isso é muito caro pra ela. Isso é muito caro pra uma abelha. Por quê? Porque, no caso da Apes, toda vez que ela é ferroa, ela morre. Ela deixa parte do... Do aparelho digestivo dela. E, assim, se você começa a analisar a vida de uma abelha, como funciona uma colmeia, São os animais extremamente leais ao propósito dela. Eles estão dispostos a dar a vida pela defesa da Apes. Já tem, já chegou, já vai ser... Independente de morrer ou não. A Jatai, a Jatai, ela se agarra, Apes, sei lá, ela agarra na asa e mata. Morre as duas. Por quê? Porque se ela pega na asa, que é o primeiro ponto dela, ela não consegue decapitar. Porque, geralmente, a mandaça, ela decapita os invasores. E o caso da Jatai, como ela é pequenininha, já está aí. Essas mirinhas que eu falei que, por exemplo, para o ser humano não oferece nenhum risco, assim, nenhuma defesa, mas contra outros insetos que ela oferece, ela segura na asa, nas patas. Então, eu tenho em casa, eu vou trazer depois, na hora que eu vou fazer mais aprofundado, que a gente está começando agora na parte da abelha mesmo. Mas estamos... Porque eu quero que vocês entendam uma coisa do princípio. Esses dias eu estive numa palestra com um criador de abelhas, em que ele estava... Ele queria que, por exemplo, pessoas do campo falassem o nome exato das abelhas, nome científico. Eu não quero isso de vocês. Mas eu quero que vocês entendam para saber de onde vem, qual é a origem e por que aquilo. Por exemplo, se alguém falar sobre tetagonística angústula, tetagonística é o gênero. Tem a jatai, a angústula é a jatai. Esse é o nome científico. Mas tem outras também que vai fazer. Então, assim, o que é? Quando alguém falar de um meliponine, o que é um meliponine? Então, estou preparando uma aula específica sobre isso e vou trazer algumas abelhinhas que eu já tenho já, para que vocês vejam, para que vocês vejam elas na placa com um é. Inclusive, tem algumas que tem a jatai agarrada nas asas delas e mataram. Mataram a Aps e a Arapuá, que é a mais frequente aqui na área urbana. Então, vamos lá. Nós temos aqui a vespa mandarínea ou vespa asiático, vespa gigante. Essa daqui, se a Aps, ela causa isso aqui, aqui é complicado o negócio. Por que, Cristóvão, você vai dar um curso sobre abelhas e você vai falar sobre vespas? Não. Não e sim. Por que? Eu quero que vocês entendam as coisas do princípio, para que aqui no Brasil, por exemplo, eu pesquisei, não chegou nada ainda, pelo menos por enquanto. Espero que as pessoas que estavam preocupadas na última aula, inclusive, voltando ao assunto, o Sérgio estava preocupado, que elas não tragam, não inventam de trazer essa abelha para cá. É o seguinte, essa abelha aqui, ela é uma das mais letais. Num ataque na China, ela matou 40 de uma só vez. O que acontece? Ela é uma verdadeira arma. Uma verdadeira arma. Ela tem cerca de 5 centímetros. O ferrão dela tem de 50 milímetros a 60 milímetros, ou seja, um pouco mais de meio centímetro. A envergadura da asa dela chega quase em 8 centímetros. Ou seja, é um aviãozão. É. Então, aqui eu trouxe mais ou menos... Pessoal, só falar para vocês. Agora, mas não é a mais letal. Aqui eu tenho, por exemplo, vou ficar aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, um dos alimentos dela, entre aspas. Vocês podem ver aqui, eu tenho uma aps sendo devorada dela. Ela consegue matar uma quantidade de abelha muito alta. Existem relatos de que 15 abelhas dessas conseguiram exterminar uma coméia com 30 mil abelhas. Ela vai assim, desse jeito. Então, assim, se a aps, que é agressiva, ela... Olha o tamanho da aps diante de uma abelha dessa. Aqui, mais próximo aqui, ela está com a aps na... Devorando. Devorando. Ela corta. Pois não. E se você consegue falar, porque a pessoa, assim, tem cobaia, as coisas, velho, você faz experimentos. Você não consegue, por exemplo, fazer um brilho, por exemplo, uma abelhinha, para a gente ver, se faz experimentos. É, porque você, de repente, é que infelizmente não deu certo. Ah, tem, tem. Eu vou responder a sua pergunta. Deixa eu dar uma pergunta. Pois não. Isso é outra aulas que eu não vi, mas essa abelha, essa pespa aí que você está falando, não existe no Brasil? Não, não existe no Brasil, não. Na realidade, ela está... Existem relatos que nos Estados Unidos já chegou, já. Mas é mais na Ásia. Na Ásia, Japão, sei lá. Então, estávamos comentando e o nobre Sérgio fez, desceu um comentário sobre isso, né? E eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer... A produção de mel dela? Bom, ela não produz mel assim, ela vai produzir mel só para as caçõezinhas dela, os filhos dela, só. Não tem nem produção de mel, assim, em escala, como, por exemplo, as abelhas que a gente tem, que são abelhas sociárias. Ela também é uma abelha social, né? Não é uma soltária, mas não tem produção de mel, assim, que... Que... Esquiva de consumo humano. Eu tenho, sim, eu tenho já várias, várias, várias abelhinhas já, que eu levo para dar as palestras. É porque aqui, como eu estou trabalhando por modos, e aqui eu estou mais à vontade com relação ao tempo, ao tempo. Então, assim, eu vou trazer, sim, essas abelhas para que vocês vejam. Não, não é essa grandona, não, eu não tenho, não, viu? Não, não tenho. Tá, é. Eu não tenho ela, porque na realidade é que não temos. As duas mais perigosas não ficam aqui. Bom, e aqui, a mais letal, a abelha mais letal é essa aqui, a lectuosa. Essa lectuosa, ela fica, ela, a área de predominância dela é... Nas Filipinas, só, é, nas Filipinas, nas Filipinas, isso. É, ela é bem menor, mas a toxidade do veneno dela é muito superior a essa aqui. Essa aqui, essa aqui, é, me tem que comprar umas 20 para soltar no congresso? É, é, vamos... Bom, está... Está aí, está aí a sugestão, tá? Então, a natureza tem uma defesa fácil sobre ela. Quando vocês encontrarem qualquer animal nessas cores, preto e amarelo, cuidado. Vocês podem ver só que essas duas abelhas aqui são abelhas diferentes. Essa daqui é a vespa mandarínia e essa é a vespa lectuosa. É a mais venenosa que existe. Essa é a luz aqui. O que vai diferenciar? A cabeça dessa é amarela, a predominância da cor também. E essa daqui, a cabeça é máscara. E se a gente vier na nossa chavinha assim, a gente tem que eliminar ela? Não, não mexer com ela. Não, não mexer com ela. Mas a senhora não vai ver, pelo menos eu espero. Pelo menos eu espero que a senhora não veja, tá? Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Eu, pelo menos, nunca soube responder. A única diferença entre abelha, vespa e maribondo é só que as abelhas produzem mel? Não. A abelha, vespa e maribondo, nessa aula que estávamos comentando com a nossa amiga, eu vou trazer aqui as duas, para você ter uma diferença. Mas só adiantando, uma das diferenças está no abdômen dela. A vespa, ela é bem definida o abdômen, já com forma de seta para realmente chegar. A abelha não, a abelha é mais chanchudazinha aqui, mais gordinha. Exceto algumas abelhas, como por exemplo, a Jatai, que ela tem um formato um pouco diferente disso aqui. Mas, o que diferencia uma vespa, a principal característica de uma vespa, é exatamente a questão do abdômen dela. Ela é mais afinada. Pois não. É, então, na realidade é o seguinte, a vida, vocês já escutaram um pensamento que fala o seguinte... O senhor queria perguntar? Não. Tem um pensamento que fala o seguinte, a vida vai te oferecer um limão e você tem duas escolhas. Ou você faz uma caipirinha, ou você engole ele com casca. Ou então, vi uma conversa aí, tem uns países aí que o pessoal usa como método com anteceptivo. Então, assim, existem dois lados das coisas. Você precisa verificar qual o lado bom. Tudo na vida, você precisa ter essa cautela. Estou fugindo muito do horário, meu amigo? Falta muito? Eu acho que tem outra visita aí mesmo. Tá, então a gente vai concluir aqui. É porque é um assunto que o pessoal explora bastante, isso é muito bom. Então, veja, existe hoje apiterapia e existe gente ganhando muito dinheiro com isso e com curas comprovadas. Eu assisti uma palestra de um doutor especializado nessa área, foi para a Alemanha, se especializou, e o cara curou uma úlcera, por exemplo, em oito meses, que já tinha sido desacreditada, uma úlcera na perna de uma paciente, que já havia sido desacreditada pela medicina tradicional. Quem tem esse veneno de abelha para vender hoje... Bom, a última vez que eu... Então, pode ser que sim, porque na verdade é o seguinte... Você é verdade que eu fui brincada, lembra que eu te contei que me atacaram? Eu nunca tenho brincadeira, acho que é isso. Bom, pode ser. Porque o corpo cria defesa, tá? Então, pessoal, o assunto ia longe, mas temos tempo, temos horário, a gente vai chegar. Então, assim, mas na grande classificação de insetos, estamos falando de inseto aqui, só para resumindo, nós temos essa daqui que é a mais letal, temos essa daqui que tem a maior capacidade de toxina, e ela, no mundo dos insetos, não é ainda a mais perigosa. A mais perigosa mesmo é esse gênero de formiga, chamado Pogonormirmex. Essa formiga aqui é a mais letal. O veneno dela é pesado mesmo. Mas ela mata? Sim. Porque no meu sítio, nossa... Bom, mas essa daqui só tem na América do Norte. Qual que é o nome? Pogonormirmex. Aparecendo a saúde. Pogonormirmex. Isso aqui é o gênero dela. É claro que ela tem outros nomes populares e outras designações. Não tem no Brasil. Não. Então, é mais ou menos isso aí. Então, pessoal, quando nós nos referimos a animal, respeitemos ele, temos a cautela, que ele tem o ambiente dele, de que se ele for atacado, ele vai se defender, porque você, como um ser consciente, de consciência, você ataca e ataca às vezes sem necessidade. É a barbárie que tem. E se você, com essa capacidade de discernimento, você tem esse comportamento, um animal, você imagina o que vai acontecer. Então, respeitemos ele e tratamos de forma que consiga viver passivamente. A pergunta do nosso amigo com relação a isso. O que é o veneno? O que é que pode ser? Existe, sim. Então, pega os dois lados e defina o que é melhor para você e para o animal e entenda ele quando for criar. Muito obrigado. Boa semana para vocês. É bom que vai tendo opções aí para todo mundo. Agora a gente vai fazer uns 10, 15 minutos de café para vocês ficarem prontos lá. Ah, tem um sorteio aqui de uma moringa, tá? Eu quero virar foto dessas plantas aqui que você falou. Olha aí, de 1 a 43. De 1 a 43. Desta aqui. 7 de abanhão? Mamangava, sim. Vamos falar sobre ele. 10? Abelhão grande. É, um grande. Quer levar ela? Dá para levar? Não, sim. Não. 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 Dói bom aí. Não, não. 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 Não, não.